Porque dá pra acompanhar o jogo e trabalhar. Fernanda Garay tira a diagonal, bota no chão, é ponto do Brasil. Que bola linda, hein? É o segundo ponto brasileiro. Desculpa, Vê, que bola linda, hein? Fernanda Garay olha pra um lado, ataca pro outro. Não sei se a gente vai ter o replay da jogada, ó. Ela se desdobra inteira. A altura que ela vai, 2 metros e 93. Espetacular, Fernanda Garay.